E aí, me diz uma coisa, você compõe também? Sim, sim. Você compõe? E aí, como é que vem as inspirações nas músicas? Eu sou igual meu pai, né? Meu pai ele faz pela cabeça, porque ele não sabe escrever. Ele canta ou ele toca muito? Ele é cantor, ele toca teclado. Já fizeram dupla alguma vez? Já, comecei a cantar com ele. Foi mesmo? Cantamos juntos em algum lugar? Que legal. E aí, a receptividade das pessoas? Muito boa, muito boa na nossa cidade. Todo mundo recebe a gente muito bem. Eita, que coisa boa, viu? E São João, vem por aí, né? É. Muita festa, né? Verdade. E aí, vai cantar no São João também? Será que esse ano vai ter realmente São João, gente? Vai? Lá em Banda Neres. Vai, já estou dizendo que vai, então, São João passa lá, viu? Eu estou sabendo o que tem, né? E vai ser muitos dias. É, minha gente, quase um mês, eu acho que São João vai ter em todos os lugares. Acho que vai ser um mês, assim, só para ter... Três meses, né? Três? Um mês? Um mês? Ah, sim, um mês, né? Um mês, mulher. Mas se fosse três meses, hein? Ia ser um ano todo. De dia da safarote, vai ser bom demais. Mas é muito bom lá, viu? E aí, deixa eu até mandar um beijo aqui para o pessoal lá de Bananês. Eu fui lá na Casa Fuego, uma delícia, gente. Comi lá, menina, que maravilha, viu? De restaurante. Nossos amigos, né? Saúde da gente. É, eles são ótimos, maravilhosos. Ó, um beijo para eles lá. Também fui lá no Lamassas, muito gostosa a comida também, muito boa, viu, gente? Olha, dei uma passeadinha por lá, viu? Foi ótimo, meu final de semana foi maravilhoso. Fiquei lá no Chalazinho Suíço, da minha amiga Maraíza. Maraíza, mulher, um beijo. Quando eu fui a primeira vez lá, eu disse, Goni, eu fiquei na casa de Maraíza. É, de Maiara e Maraíza. Tem Maiara e Maraíza? Maraíza, menina, deixa eu ver a gente querendo saber. É a casa de Maraíza? Tá, Maiara e Maraíza. Minha gente, olha, tava todo mundo querendo saber quem era Maraíza. Mas, olha, vamos cantar mais um? Simbora. Vamos cantar mais um? Vamos lá, simbora, Juliana. Vai lá. Não mande flores para mim Não me diga que me ama Já cansei de sofrer por você Já sou outra imune O que senti por você Foi tudo ilusão O amor que eu te dei Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Juliana Silva O que senti por você O que senti por você Foi tudo ilusão O amor que eu te dei Eu nem vou mais me esquecer Eu nem vou mais te explicar Já pedi pra me esquecer Lá, 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 lá Me esquece, me esquece, me esquece Eu nem vou mais me esquece Lá, 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 Obrigada, obrigada.